O assessor especial dos Estados Unidos para o clima, o John Kerry, ele disse hoje em Brasília, ele se referiu em Brasília, a intenção dos Estados Unidos de se comprometer a colaborar com o Fundo Amazônia. O valor, porém, tem um porém importante aí que nós vamos ver isso logo mais, depende do Congresso americano. Confira primeiro a reportagem, é por Tainá Farfã. Ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Kerry afirmou que a definição da data para início das doações e também os valores que serão destinados pelos Estados Unidos ao fundo ainda precisam de aprovação do Congresso norte-americano. No início de fevereiro, Lula visitou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na ocasião, a Casa Branca acenou com um aporte de 50 milhões de dólares, algo como 260 milhões de reais para o Fundo Amazônia. O valor foi considerado decepcionante pelo governo brasileiro. Kerry chegou a Brasília no último domingo e teve diversas reuniões com autoridades brasileiras para discutir ações de combate ao desmatamento e as mudanças climáticas. Kerry se reuniu, entre outros, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, responsável pela gestão do Fundo Amazônia. Criado em 2008 para financiar projetos de redução do desmatamento, além de desenvolver e monitorar o bioma amazônico, o Fundo Amazônia esteve paralisado entre 2019 e 2022 por decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao tomar posse, o presidente Lula determinou a reativação do mecanismo. Com isso, grandes doadores como Noruega e Alemanha anunciaram a retomada de repasses ao Brasil. A União Europeia também já demonstrou interesse em contribuir com o fundo como parte de uma política global de combate às mudanças climáticas. Kerry e Marina anunciaram também a criação de grupos de trabalho conjuntos entre os dois países para cooperação em torno de temas de interesse comum ligados ao meio ambiente. O grande desafio é como combater as consequências, os efeitos negativos dessa mudança do clima sem que a gente venha a criar prejuízos em termos de ganhos econômicos, sociais, que melhorem a vida das pessoas. Lourival, é difícil duvidar da sinergia, da convergência de propósitos entre a administração americana, o governo americano presente, particularmente o John Kerry e particularmente a ministra do meio ambiente e a Marina Silva. Agora o problema é o Congresso americano. O Kerry me pareceu bastante sincero ali ao dizer. Eu tenho 4 bilhões e meio no Senado, eu tenho 9 bilhões e eu tenho que achar um caminho. No presente, na presente atmosfera política americana, o que vai sair disso? Pois é, porque os republicanos eles têm maioria na Câmara dos Deputados a partir deste ano e eles são bastante resistentes a essas questões climáticas, ambientais, ainda destinar dinheiro a um país como o Brasil, que nem sempre tem uma alta credibilidade para receber dinheiro e tal, existe o problema, o estigma da corrupção, da ineficiência e tal. Levantada por parlamentares republicanos ainda nesses últimos dois dias. É. Então, já existe todo o esforço em torno da Ucrânia, né, e os republicanos estão bancando a ajuda à Ucrânia. E aí, como é que eles vão explicar para os eleitores deles, né, porque a questão da conservadorismo fiscal é muito importante, né, para a base republicana. Então, acho que esse caminho aí do dinheiro é um caminho difícil e eu acho que o Brasil deveria apostar mais na questão da cooperação tecnológica, que existe aí muita coisa a ser feita de ambos os lados, os satélites, o monitoramento, a inteligência sobre o território. Tudo isso é muito valioso que os Estados Unidos podem contribuir. Daniel, como é que o governo brasileiro está vendo os possíveis obstáculos lá nos Estados Unidos ao que o governo brasileiro pretenda que seja um fundo bilionário? William, a observação que eu tenho coletado um pouco aqui é de que, embora tenhas falado em decepção com esse valor de 50 milhões de dólares que saiu no âmbito do encontro entre Lula e Biden há duas semanas, que essa é uma discussão um pouco limitante. Na verdade, o grande quadro que a gente tem é de um Brasil que voltou ao cenário internacional em matéria de meio ambiente. O Brasil, sempre que se fala em diplomacia ambiental, tem que ser considerado parte da solução e não do problema e é o oposto que vinha acontecendo nos últimos quatro anos. Isso é fato. Resumir a discussão ao financiamento apenas de governos pode ser um pouco limitante. Por quê? Existe uma outra iniciativa, só para dar um exemplo, que é a colisão LIFE, de folha em inglês, que é composta por recursos públicos e privados de Estados Unidos, de Reino Unido, de Noruega e é uma iniciativa a qual os estados brasileiros da Amazônia Legal já aderiram no ano passado e podem começar a receber recursos bilionários a partir do ano que vem, se comprovarem uma queda do desmatamento. Por que esses estados hoje não podem receber recursos? Porque a iniciativa LIFE deixou muito claro para os governadores desses estados que, sem um aval da União do Governo Nacional Brasileiro, esse convênio não poderia ir adiante. E no governo Bolsonaro isso não foi adiante. Então, são pequenas restrições que precisam ser superadas. Não, eu ia colocar que, de certa maneira, parece que todas as conversas Brasil-Estados Unidos, elas ficam restritas a essa questão ambiental, que de fato é uma prioridade tanto da diplomacia brasileira quanto do governo Biden, mas que, de certa maneira, isso acaba jogando o Brasil muito próximo à China. Essa semana teve uma reunião no Palácio do Planalto. Na questão ambiental, você está dizendo? Eu digo em tudo. Em tudo? Eu digo em tudo. Se os Estados Unidos... Eu, Brasil também. Não estou dizendo que isso é uma culpa dos Estados Unidos ou uma culpa do Brasil. Mas restringir a agenda bilateral, não somente a agenda ambiental, acaba permitindo que o Brasil com a China trate de tantos outros fatores que estão sendo tratados, inclusive no que você falou, mas em outras áreas comerciais, que acaba, dentro de todo esse debate que a gente vem tendo aqui diversas vezes, tese, teoria do não alinhamento, aproximação com o acidente ou não com o acidente, acaba julgando o Brasil. Porque a China, eu tenho sentido que a China tem oferecido um leque maior de opções para o Brasil em diversas áreas, não somente na ambiental, diferentemente do que Estados Unidos tem oferecido ao Brasil e vice-versa. Estou dizendo uma coisa em uma troca. É assim que eu tenho sentido dessas conversas que eu tenho tido. E isso vai ser muito significativo quando a gente for comparar aqui no WW até, no final do mês, de março, como que foi a viagem do Lula à China e como foi a viagem do Lula para os Estados Unidos com o Biden. William, posso fazer uma ponderação? O Caio está trazendo a expectativa do governo brasileiro. Agora, do ponto de vista do poder do Brasil, da relevância do Brasil, o meio ambiente aí é um ponto, uma agenda internacional onde o Brasil tem um lugar de fala e aí uma relevância muito forte. É muito diferente quando, por exemplo, o Lula quer falar sobre Ucrânia ou se colocar como um mediador. Não, quando você fala de meio ambiente, aí nós temos um ativo concreto, a Amazônia, nós somos um player muito relevante para ter um posicionamento, uma relevância e realmente um peso nessa discussão. Este é o grande assunto onde o Brasil pode se destacar nos fóruns internacionais e pode fazer diferença. Eu acho que a gestão Lula entende isso, certamente muito melhor do que a gestão Bolsonaro. Eu só não sei o tanto que ela se perde um pouco com esses outros focos que o Caio fala que é relevante. O foco comercial não é relevante? Não, não. O que você está dizendo para eles também é relevante. Agora, só colocando um ponto que o Daniel também trouxe, sim, esse fundo dos Estados Unidos é importante. Geralmente, os americanos têm restrições muito grandes quando se trata de Congresso e usam também isso um pouco como desculpa. Eles sempre deixam tudo para o Congresso. Agora, tem uma outra coisa aí muito mais relevante que isso, que é a regulamentação do mercado de carbono. É muito mais relevante do que qualquer fundo da Amazônia. E essa é de alcance planetário. Exato. É o assunto que mais se discute hoje, que a gente viu, por exemplo, na vossa recentemente do Lourival. Tem um paradoxo que o Caio está levantando e que eu queria trazer para a sua apreciação, que é o seguinte. Você viu na exposição, Daniel, como a Raquel agora reiterou, a amplitude do tema ambiental, a gente já viu do próprio John Kerry ainda durante o Bolsonaro. Uma das pontes com as quais o governo Biden tentou alcançar a Brasília, dada a relevância do Brasil na questão ambiental, foi via John Kerry, lá atrás. Hoje, estamos em um outro patamar. Agora, o paradoxo que o Caio está trazendo é o seguinte. Por maior que seja a amplitude das questões ambientais, ao discutir com os Estados Unidos sobre tudo isso, o Brasil, paradoxalmente, está encurralado num cantinho, enquanto que a China nos abriria uma perspectiva e um horizonte mais abrangente? Eu não sei até que ponto isso poderia ser um game changer, porque o comércio já está dado. O comércio é feito entre as empresas. Não vejo muito potencial de aumento do comércio, nem entre Estados Unidos e Brasil, nem entre e China e Brasil. Por isso, eu vejo como estratégico, realmente, nessas questões, o meio ambiente, no caso dos Estados Unidos. A China não se preocupa muito com o meio ambiente, apenas fala, mas não faz. É um grande emissor, com carvão e tudo isso. E as outras questões que são da ordem estratégica, realmente, inteligência, conhecimento territorial, tecnologia, todas essas questões, a China está perdendo espaço, porque ela está sendo cercada do ponto de vista dos chips e tal. Ela está perdendo push, drive nessa questão. E acho que não se trata de alinhamento, realmente, mas se trata de dar os passos para ganhar uma confiabilidade que permitisse ao Brasil ser um parceiro que entra nesse espaço da tecnologia estratégica que o Brasil almeja, que o governo Lula almeja, que o Itamaraty almeja, são eles que dizem que almejam, mas não estão dando os passos necessários nessa direção, porque a questão da Ucrânia, realmente, ela entra hoje nessa pauta. Só uma coisa sobre o mercado regulado de carbono, o Brasil não poderia entrar, porque o Brasil é um emissor líquido de carbono, por causa da forma como ele queima a Amazônia. Então, primeiro, realmente, nós temos que zerar o desmatamento da Amazônia, que é uma meta do Brasil, para nos qualificarmos para entrar no mercado regulado de carbono. Quando ele se materializar. Caiu, é só o seguinte, se não em meio ambiente, onde mais a gente pode colaborar no curtíssimo prazo com os Estados Unidos, em torno de uma agenda boa para os dois, ganha-ganha? Comércio, a gente não tem como aprofundar muito o diálogo sobre um tratado de livre comércio, por exemplo. Questão de financiamento para infraestrutura, uma área onde os chineses são muito ativos. A gente viu isso na discussão sobre a tecnologia de 5G. Os Estados Unidos pressionaram muito contra a China, mas sem nunca oferecer financiamento, oferecer, de fato, recursos para o Brasil. Agora, o que me chama a atenção mesmo é essa volta do protagonismo, como acentuou a Raquel, do Brasil no cenário da diplomacia ambiental, que é onde cabe. E aqui o Brasil, vários governos. Sarney preparou e Collor executou a Rio 92, Dilma executou a Rio Mais 20 e agora, estava aqui hoje na CNN o governador Helder Barbário do Pará, nos contando que em maio Belém será oficializada como sede da COP30, que são 30 anos depois da Rio 92. Então, assim, esse é o cenário onde o Brasil realmente pode ser mais ativo na área ambiental. Eu sinto só que o sinal de lá para cá acaba sendo restrito, talvez, se não fosse errado, dos Estados Unidos para cá, seja restrito a olhar, vamos tratar com o Brasil sobre assuntos ambientais. E os sinais que eu vejo, pelo menos o que eu ouço da diplomacia brasileira, é que os sinais da China para cá não falam, poxa, a gente só está olhando a Amazônia, para pegar uma figura de linguagem. No Brasil, a gente está olhando outras áreas. E você coloca ali alguns fatores também que o Brasil poderia avançar e eu acho que na sua resposta tem uma sugestão, você sugere que essa posição do Brasil em relação à guerra da Ucrânia acaba interferindo e barrando o avanço para essas outras áreas. Porque eu acho que o grande projeto lá dos americanos para países como o nosso é a questão dos semicondutores, talvez, né? Que seja o grande... Agora, não vem um enviado do Biden aqui para tratar somente de semicondutores. Quando o Biden manda alguém, algum representante do governo, é para tratar de assuntos ambientais. Se bem que veio o sul, cuidado que veio o sul, Ivan. Sim, sim. Mas só fazer uma pergunta para o Caio, assim, quais as parcerias objetivas que a China vem oferecendo ao Brasil? Eu cobri a última visita do Bolsonaro à China, 2019. Foi muita conversa, pouquíssima coisas concretas. Mas também, quais as parcerias objetivas que os Estados Unidos oferecem para o Brasil? A gente viu isso no episódio do 5G. A gente só teve pressão, mas nenhum aceno para financiamento. Não, então, é porque o Caio está ponderando que o governo brasileiro coloca isso de que os Estados Unidos oferecem só a questão ambiental e a China ofereceria um leque maior. Mas qual é este leque? Eu não coloquei que é só essa questão... Quais são os pontos? Bom, essa semana teve uma reunião grande para debater essa viagem e espaços ali de negociação comercial. Eu só queria ouvir se você acha que, de alguma maneira, que era a pergunta que eu ia fazer para o Loury, até que ponto a posição do Brasil na guerra da Ucrânia barra ou impede o Brasil de tratar de outros assuntos não ambientais até com os americanos. Você vai responder e aí nós vamos para o break. É, é porque está tudo interligado, né? Assim, aquilo que é tecnologia estratégica está muito intrincado com o que é inteligência, compartilhamento de inteligência, incluindo a Huawei, que foi barrada por causa disso, e o TikTok está na mira também, aliás, já está sendo barrado, e a questão dos armamentos. Então, assim, o Brasil queria vender armas para os Estados Unidos. Não vai dar, porque o Brasil barra a repatriação de munição para a Alemanha entregar para a Ucrânia. Então, as portas vão se fechando e elas se fecham em conjunto. Porque se você não é visto como um parceiro estratégico, no momento em que os semicondutores, vários itens de tecnologia da cadeia de valor estão sendo barrados para a China e para a Rússia, então a porta se fecha de completo. E aí